Será que um dia eu vou casar, hein? Mas como é que eu vou conseguir encontrar o amor da minha vida se eu não consigo nem encontrar a ponta do durex? Dizem que o problema tá no ar, então eu devo ter algum problema respiratório. Minha mãe sempre me diz que casamento é coisa séria. É por isso que eu não casei ainda, né? Porque eu sou muito engraçada. Valha. O povo todo olhando pra mim. Deve achar que eu sou doida, rindo sozinha. Vou ficar séria agora. Vixe, vou dar expressão tão rápido que vão achar que eu sou maluca. Ai, ai. E esse ônibus, hein? Tá demorando mais que o amor da minha vida, olha aí. Já voltei a pensar em casamento de novo. Mas também tô há tanto tempo sem ninguém que da próxima vez que eu for preencher o cadastro e tiver sexo, eu vou colocar. Quero. Bom dia. No 7.5 já passou, já? Passou nesse instante, mas daqui a pouco passa outro. Ai, meu Deus. Tô atrasada. E aqui a hora, bem rapidinho. Ô, meu Deus, olha que casal lindo, vindo ali. Tão bonitinho eles dois juntos, né? Uhum. Bora, bora, bora. Ninguém corre. Isso aqui é um assalto. Bora, 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 bora. Ei, 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 ei. Ai, meu Deus. Meu Deus, desse jeito eu vou competir pras Olimpíadas correndo assim. Vale, amigo. Lá vem essa criatura chata. Ô, meu Deus. Isso é depois de um assalto. Silvia, mulher, que surpresa. Oi, mulher, tudo bom? Mulher, o que é que tu anda por essas bandas? Faz tanto tempo que eu não te vejo. O que é que me trouxe aqui, mulher? Por essas bandas? Um assalto. Um assalto pra que eu corri, tanto que eu tô aqui em tempo, pra juntar os meus bofos pra fora. Amiga, pelo amor de Deus, te levaram alguma coisa? Isso é um desejo ou é uma pergunta? Amiga, jamais ia desejar isso pra você. É, mulher, eu sei, eu sei. Mas, mulher, fora os assaltos, como é que tá a tua vida? Tá tudo bem? Eu tô bem, na mesma merda de sempre. Tu ainda tá solteira ainda, mulher? Solteira não. Livre e desimpedida de levar chifre, né? Que isso é uma coisa que eu não desejo pra ninguém. Nem pra mim, nem pra nós, né? Não, amiga, nós não. Porque eu, graças a Deus, tô muito bem comprometida. Ah, que coisa boa, mulher. Parabéns, viu? Ô, amiga, pois muito obrigada, viu? Pois eu tô indo porque o meu noivo tá ali me esperando, viu? Beijo, tchau. Beijo, tchau. Satanás, ô bicha nojenta. Uma égua dessa faz questão de passar uma aliança réa dessa na minha cara. Uma aliança dessa daí, se ela entrar no mar, fica preta. Porque eu tenho certeza que isso aí nem folhear da ouro é. Bicha réa beixa. Se uma chata dessa conseguiu arrumar alguém, então isso quer dizer que eu tô mais rejeitada do que entregador de panfleto. Mas não tem problema, não. Minha hora vai chegar. Ô, meu Deus do céu. Ô, moça, desculpa. Desculpa mesmo. Põe sem gredo, tá? Sou um do céu lindo, educado e gentil. Obrigada. Você estuda aqui? Estudo. Então, sei que a gente não se conhece, tá se vendo a primeira vez, mas eu posso te fazer uma pergunta? Pode. O que você quiser. É que é uma pergunta meio pessoal. faça, pode fazer. Puxa minha, de onde foi que tu comprou esse colar? Que eu tô aqui passando, eu li pra ele de longe. Vai na viada, que atrevimento. Puxa. Parece que a vida é isso. Uma eterna montanha-russa. Ora você acha que encontrou o príncipe encantado, ora você descobre que o príncipe é um sapo. Ou uma princesa, no caso, né? Maldita hora que a égua dessa minha prima varreu meus pés naquele dia. Será que o amor é tão cego assim que até hoje ele não me viu? Eu vou seguir minha vida sozinha mesmo, porque eu acho que a minha outra metade da laranja tá aí apodrecendo em alguma feira por aí. A partir de hoje, é só eu e Deus. Ei moço, deixa eu cair, ó. Com a carteira. Ah, obrigado. Oi Deus, sou eu de novo.